É dia de ganhar carinho no gato É dia do gato dançar É sim Você quer fugir? O que você quer fazer? Quer ir embora? Fui abandonada Até pelo gato, o gato me abandona Deixa eu pegar comida pra ver Se eu tivesse comida, com certeza não ia embora, né? Porque ela é dessas E eu sei que o gato de vocês também é assim Se o gato for assim, interesseiro igual a Luna Conta pra mim aqui nos comentários E é o seguinte, eu estou aqui, segundona E pensando, o que eu vou fazer da vida, né? Porque eu não tenho nada pra fazer E quando você não tem nada pra fazer, nada você faz Porque você não tá fazendo nada Não, eu não entendi, mas tô compreendendo E aí, acho que não... Acho que não é bem isso que eu queria dizer Mas vocês entenderam E eu tive uma ideia Porque quando você tá com a cabeça vazia O capeta faz a festa Vocês entenderam também, né? É, vocês entenderam Vamos deixar os ditados de lado Porque não tá funcionando muito bem Isso Eu pensei em fazer um mix pra vocês hoje Só que eu falei Gente, mix eu já faço sempre Por que não a gente fazer um mix diferente? Todo mundo aqui que já fumou com mais de um narguile Em algum momento Já puxou duas vezes Uma piteira de cada narguile ao mesmo tempo Né? Eu acho Eu pelo menos já fiz isso E se eu sou louca de ter feito isso Comenta aqui embaixo Você é louca? Porque eu nunca fiz Mas a gente aceita, né? Não tem muito o que fazer Então eu pensei Por que não fumar dois narguiles ao mesmo tempo? Pois é Tive a ideia A brilhante ideia Não me julguem Porque eu quero fazer Fumar dois narguiles ao mesmo tempo Com dois sabores de rocha diferentes Então vamos ver se isso vai funcionar direitinho Então O que eu pensei Venham ver Olha, derruba tudo, filha Eu arrumei Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu limpei essa prateleira inteirinha aqui Olha que orgulho Olha só que coisa linda Tá tudo arrumado Tá tudo sem pó Os rochas tão tudo lavado Porque eu lavei Mentira Foi o Leonardo Mas, né? Dá no mesmo que tenha sido eu Então o que eu pensei Vou pegar dois narguiles E vou ligar eles Como eu vou ligar? Não sabemos A gente vai descobrir junto Porque aqui é assim, né? A gente faz as experiências Se der certo A gente mostra Se não der A gente mostra também Porque eu não vou passar a vergonha sozinha em casa Vou mostrar pra vocês Né? Porque eu realmente devo Não bater muito bem Pra Querer mostrar as vergonhas que nós passam Mas ok Eu tenho aqui a minha coleção É um dos narguiles da Wire E como já vai ser um negócio meio trabalhoso Fazer dois narguiles Se ligarem Eu vou pegar dois pequenos Então eu pensei em pegar um jet Então eu pensei em pegar um jet E aí eu não sei se eu pego esse aqui Que é da Copa Que é um suíte Que ele tá sem uma central Ou se eu pego outro jet O que que você acha, Alê? Pega os dois jets Dois jets? Ok, então vamos lá Vou pegar o meu jetzinho roxinho Olha que coisa bonita Esse setaco Eu quase derrubei Mas tá tudo bem Tá tudo certo Estamos em O narguile não cai Vou usar esse jet Que é o roxinho E vou colocar ele aqui Antes que eu derrube Porque eu sou mestre em fazer isso E vou pegar esse aqui Que é o azul Olha que bonito E vou deixar aqui também Porque não é só o craque em derrubar Então Tô aqui pensando, né? Calculando com os meus neurônios O que que a gente vai fazer pra juntar os dois? Primeiro, vamos definir o que que a gente vai fumar Eu escolhi duas essências aqui Que eu gosto muito E é um mix que eu já experimentei E eu acho que vocês vão gostar Que eu vou usar a Green Hero da Atia Que é uma delícia Uma menta maravilhosa Que já tem review aqui no canal Vou deixar o link no card e no box Pra vocês conferirem depois desse vídeo E vou usar a Afrodite da Esmirna Que é uma algodão doce Só que ela é quentinha Ela também tem review dela aqui no canal Também vou deixar pra vocês verem depois, tá? Então eu pensei em usar essas duas Um mix dessas duas E eu acho que vai dar bom, né? Não sabemos Vamos descobrir junto A primeira coisa que eu vou fazer é montar o roche Então vou pegar aqui Vou pegar esse rosinha aqui Que combina com esse aqui E vou pegar esse preto aqui, ó Não é preto Ele é um azul bem bonito Olha que lindo Esse roche aqui é muito lindo Os dois são da Econo Olha a cuba desse rosa Que coisa mais maravilhosa Eu sou apaixonada nos roches da Econo Vocês sabem E eu escolhi dois roches que tem a cuba mais ou menos parecida, tá? Esse aqui ele é um pouquinho mais largo Mas eu acredito que caiba mais ou menos a mesma quantidade de essência Porque esse aqui é um pouquinho mais fundo Então Vamos montar os roches E aí depois a gente volta aqui pra descobrir O que que a gente vai fazer Pra ligar esses dois narguilhas Ok? Bom, vou colocar esse aqui Como ele é meio verde Vou colocar a Green Hero aqui E a Afrodite no rosinha O alumínio que eu vou usar Como sempre, ó Lindeza O melhor alumínio desse Brasil Que é o Predator Então vamos montar aqui os roches Bom, eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade de essência Nos dois roches Vou pegar o meu alumíniozinho da Predator Aqui, deixa eu abrir porque acabou a minha caixa Vamos fazer aqui primeiro o look Olha a resistência desse alumínio Brasil Ó Você pode puxar Que não rasga, bebê Olha que pandeirinho bonito O alumínio da Predator, gente Quando você estica parece até que ele é elástico Porque, ó Ele dobra totalmente em cima Ele abraça o roche De uma maneira que nenhum outro faz Ele abraça o roche de uma maneira que nenhum outro faz Tenho dois pandeirinhos agora aqui Que é claro que você só faz com alumínio de qualidade, né? Tem que ser Predator Então, fica a dica pra vocês Que sempre me perguntam qual que é o melhor alumínio do Brasil É Predator, tá, gente? Vou limpar essa bagunça que eu fiz E a gente já vai ver como que a gente vai ligar um narguilho no outro Ok? Eu pensei o seguinte Pra gente poder ligar os dois O que eu vou fazer? Eu vou tirar o respiro daqui Vou colocar uma contrapiteira E vou deixar o respiro desse lado E vou colocar minha mangueira desse Só que aí eu precisava de uma mangueira, né? Eu tenho essa mangueira aqui Que ela é uma mangueira de silicone Quem me acompanha sabe que eu não uso esse tipo de mangueira Porque eu não gosto mesmo Ela é muito pesada e tal Não me atrai, sabe? Então eu não uso E aí eu vou cortar ela Pra poder fazer a arte Então Eu acho que Aqui assim eu acho que fica bom Vou cortar aqui Olha minha tesoura cor de rosa Que coisa mais linda E aí eu vou Encaixar Tá dando pra entender, né? Vou encaixar aqui assim Esse aqui Nós jogamos fora E vou tirar o respiro daqui Que tá duro Consegui Tiro o respiro daqui Deixa eu tirar a bolinha Cuidado se você for fazer isso em casa Pra não perder nem o seu respiro Nem a sua bolinha, tá? Porque depois dá ruim E aí vai falar A culpa é da sangue A culpa não é da sangue Vou pegar duas contra-piteiras Olha aqui, ó Onde eu bago as minhas contra-piteiras Num copinho da Ruka Dealer Então vou pegar três aqui Isso, essas aqui Isso, essas aqui Vamos lá E precisamos de borrachas também Né, de arrefeção Voltei com as borrachinhas É o seguinte Vamos colocar aqui, então A contra-piteira roxa Aqui no narguilho roxo Como aqui a gente vai colocar a contra-piteira No lugar do respiro E é um buraquinho um pouquinho mais estreito Do que o da saída Eu vou colocar uma borracha bem fininha Olha Ela é bem fininha mesmo Só pra poder encaixar direitinho a contra-piteira Aqui Acho que ficou firme Vamos descobrir Na hora de montar Uma coisa que eu queria falar pra vocês É o seguinte Olha porque que eu amo tanto os jets da WIRE Mesmo que você use uma mangueira de silicone Como essas que elas tendem a ficar mais arqueadas Ela não pega no prato, ó Aqui você pode ver Eu consigo passar meu dedo aqui, ó Entre o prato Então o seu prato não vai ficar cambaleando por aí Caso você use uma mangueira mais robusta Podemos dizer assim Vou colocar agora a borrachinha aqui da contra-piteira Já vou encaixar aqui na minha mangueirinha Eu gosto muito de usar essas mangueiras aqui Elas são como se fossem uns conduítes, olha Elas são mangueirinhas e conduítes Só que ela é muito leve E é muito maleável Então eu prefiro essa do que as de silicone Por esses motivos E por ser mais fácil, né Você tá fumando É mais fácil de você passar Pro coleguinha fumar também E tudo mais Vamos ao que interessa aqui Eu fiz Só recapitulando Afrodite da Smirna Com a menta da Atia Que é essa Green Hero Da linha de heróis deles Que é uma linha muito legal Que eu adoro E que tem review de quase todos os sabores aqui Eu vou trazer de todos Se vocês quiserem, tá Mas tem várias reviews Eu vou deixar a playlist Pra vocês conferirem as reviews De toda a linha Da Atia De heróis que eu já fiz Ok? E eu tava pensando aqui comigo Que é o seguinte A menta Da Atia Que é A Green Hero Que a gente fez nesse roche escuro Ela é muito mais forte Do que A Algodão doce Né? Que é a Cotton Candy Da Smirna E eu tinha colocado a menta aqui Só que como Vai sair aqui Então ela vai ficar muito mais forte Então eu vou Inverter os roches Porque eu acho Que se eu colocar a menta aqui A A outra Não vai Não vai ter tanto sabor Quanto poderia E a menta ali Do mesmo jeito Vai Vai sair Será que funcionou esse negócio aqui? Será que se eu puxar um Já borbulho os dois? Vou colocar a minha piteirinha Da Ruka Premium Minha piteirinha higiênica Aqui Pra gente testar E ver se Deu bom Vamos a hora da verdade Meu Brasil Será que se eu puxar Vai sair Vai borbulhar tudo? Tá borbulhando os dois Eu tô puxando Achando que vai sair fumaça Só que não, né? Não tem carvão ainda Vou lá pegar o carvão Pra fazer isso aqui funcionar Mas borbulhou os dois Tô super feliz Eu já coloquei os carvões aqui Pra aquecer A luna já tá aqui Pensando se ela morde A caixa do alumínio Ou se ela vem E pega o carvão Pra brincar Né? Sua doida Olha a cara disso, gente O que eu faço Com esse gato? Me dá vontade de apertar Vou puxar isso aqui Mas eu vou ser bem sincera E dizer que eu tô Meio que com medo De não dar bom Mas vamos na fé Vamos ter fé Porque com fé A gente consegue tudo Né? Inclusive Ligar dois nariz Tô sentindo bem as duas Caraca Meu que legal Funcionou Ai funcionou Bota pontinho pra mim aí Como que é que os bichinhos do videogame faz? Tô feliz Agora eu tô feliz Porque funcionou Funcionou filha? Funcionou Ai gente Eu tô tão alegre Que eu tô Mais alegre Do que quando eu consigo fazer bolinha Vocês não tão entendendo Quero completar a minha alegre Do dia Tinha que fazer bolinha Bom Tô usando dois cargõezinhos Em cada roche E vou falar um pouquinho Do sabor De como que ficou o mix Esse mix diferente Esse mix de arguilhas Ó Não tá desejando Deixa ela desejar a fumaça A fumaça tá boa Tá bom a fumaça O sabor Eu consigo sentir muito bem as duas Muito mesmo Eu sinto a Green Eagle Sinto o gelado dela Sinto a menta E consigo sentir o gosto do algodão doce Da Cotton Candy Então acho que Nossa Ficou assim sensacional Eu não Eu vou ser bem sincera Pra vocês Em dizer que Quando eu tive essa ideia Eu falei Gente é uma ideia Se pensar Mas será que dá bom? Mas o máximo que vai acontecer Vai ser não dar bom né Vamos tentar Mas confesso Que eu tô muito feliz Que deu certo É uma experiência Muito legal Acho que vocês podem Tentar fazer aí Se vocês forem Tentar fazer Vamos a alguns pontos né Vamos ver se o respiro Funciona bem Ó O respiro da Wire É tão bom O respiro do Chad É tão bom Que ele esvaziou Dois vasos Em uma purgada só Vocês tem noção disso? Gente Eu assoprei mais devagar Porque como aqui Não tá saindo direto Ele ainda tem que passar pra cá Eu fiquei com medo De assoprar mais forte E subir água Porque pode acontecer Mas Não Não precisa né Assoprar assim Que nem um ogro Faz direitinho Dá aquela assoprada assim Mais moderada Que Funciona Funcionou bem ó Ó Vou assoprar de novo Só pra vocês verem Vocês vão ver que Antes de eu terminar Vai sair toda a fumaça Aqui ó Saiu tudo O vaso aqui tá limpinho Esse aqui não dá pra ver Porque ele é Espelhado Mas Ó Se eu assoprar de novo Não sai fumaça Saiu só fumaça no roche Porque Está aquecendo Que essa essência Ela é mais Sensível ao calor Tomem bastante cuidado Com isso também Com as essências Que vocês vão fazer Tá Porque por exemplo A Green Hero É uma essência Muito resistente Que eu monto roche Ó Esqueço A Cotton Candy Que tá nesse aqui Ela é um pouquinho Mais sensível Então se você Não tomar Não tomar esse cuidado Pode ser que queime E aí Dê ruim Mas eu tô muito feliz Que deu certo Se você tiver Alguma experiência Tipo essa Que você quer ver Aqui no canal Comenta aqui embaixo Pra mim Ou me manda Lá no direct Do meu Instagram Que é Arroba Narguilirosa Se você não me segue Lá ainda Você é um feio Siga lá Arroba Narguilirosa Que tem um conteúdo Muito legal Lá no Instagram Também E eu quero ver Quando vocês fizerem Me maquem Lá no Instagram Tira uma foto Posta no seu story E marca o Arroba Narguilirosa Que eu vou repostar Lá Então Façam isso Eu quero muito ver Quem fizer Tá Eu acho que ficou Muito legal mesmo E eu vou querer Emendar vários Arguilis agora Será que num grande Isso dá bom? O que vocês acham? Vocês querem que eu faça isso Em dois suítes Que são maiores? Dois suítes grandes? Se vocês quiserem Peçam pra mim Aqui nos comentários Que eu faço Combinado? Eu fiz aqui Com dois Mas eu tava pensando Indo mais além aqui Né? Porque a gente louca é assim Então Eu tô pensando Será que com mais Arguilis também Dá bom? Será que Não atrapalha No fluxo Pra puxar? Porque assim A puxada dele Tá muito normal Ó Não alterou em nada A puxada pra mim A questão do fluxo Mas Se vocês quiserem Ver mais Arguilis Do que dois Tipo Três Quatro Sugiram aqui Nos comentários Que eu faço Com mais Se vocês pedirem Combinado? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu tô muito feliz Que deu certo Vocês não tão entendendo A alegria da pessoa aqui Então ó Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Ativa aí o balan Grandango Do sininho E compartilha esse vídeo Com aquele seu amigo Que você sabe Que vai gostar De ver essa gambiarra Ok? Um beijo Tchau Gente Acho que eu vou tentar Fazer bolinha aqui Pra ver se a minha felicidade Fica completa Será que sai? Saiu 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 Que legal Agora eu tô muito alegre Vocês não tão entendendo Do nível Da felicidade Já transbordou ali Já passou do nível Vocês não tão entendendo A minha alegria agora Tô fazendo bolinha Com narguile Numa gambiarra Muito louca Que eu fiz aqui Tchau Tchau